Música Meus amigos, boa noite pra todos vocês Boa noite de domingo aqui agora Eu tô saindo só pra abastecer o carro mesmo E eu tenho que tirar o carro daqui da frente Meu pai, vai sair com o carro do dia amanhã E meu carro tá atrapalhando aqui a saída Ai, já que você tá vendo, ele tá atrapalhando a comida do meu pai aí Aí meu pai me fez vir aqui tirar ele Deixa eu acender aqui a luz Tô enxergando muito bem Minha maçaneta caiu, cara, daqui eu tenho que consertar Eu ia consertar hoje mais Olha o tempo, como é que tá Começou a chover Deixa eu pegar minhas coisas aqui Tem carteira dentro do bolso Meu telefone E o carro tá com um pouquinho de gasolina Aí aproveito pra colocar logo agora à noite Que aí amanhã se eu precisar usar o carro É só sair, tá? Então meus amigos Bom dia, boa tarde, boa noite Eu não sei que horas vocês estão assistindo O vídeo Aqui é o botãozinho do 3-step Hoje eu vou um pouquinho com calma Então Não vou utilizar ele, tá? Vou abrir só um pouquinho o vidro aqui Só um pouquinho aqui Porque tá frio Eu não vou usar Não vou abrir o vidro de novo Vou apagar a luz de dentro Não sei se é melhor Com a luz apagada ou com a luz acesa O 3-stepzinho acende Tá? Aí eu já Da partida Ele não pegou Eu não acelerei Também não fiz nada Pegou, galera Segurança Tá frio, cara Botou Já tem tempo que eu faço Vídeo de fusquinha com vocês Tem umas coisinhas pra fazer Tem uns batuques Tem uns batuques no carro A gente monta essas portas O D O vidro que agora tá batucando Tem umas sériezinhas de coisas pra fazer com o carro E eu Tô fazendo devagarinho O botãozinho do 3-step tá aqui, tá, pessoal? Não sei se vocês viram o vídeo aí É o vídeo que eu botei Brincadeira de domingo Botei hoje, domingo, tá? A brincadeirinha é Legal demais Muito maneiro, pessoal Estarei o 3-step tem agora há pouco tempo E já tô me amarrando Gostei muito Além de O motor desse carro Ele é bem forte O que que acontece? Tem risco de não estourar o motor dele Acelerando Às vezes eu tô de primeira Puxando a segunda Ou já tô na segunda Com a rotação bem lá em cima Aí Do nada Eu venho Agora que eu vou puxar pra terceira Já tô com o pé embaixo Eu erro uma marcha E A rotação do motor Sobe além, né? Mais ou menos aí Quando você tá dando acelerada Você tem que fazer a troca Mais ou menos Do meu carro, tá? Mais ou menos aí Em 5 5 E 200 Por aí Que eu acho Eu acho Não tenho certeza Que o meu tá em 5 E 500 Pra fazer as trocas, tá? É um cortezinho legal, tá? Um limite bom Você consegue Desenvolver o carro Quando eu instalei No dia que eu instalei Eu tive um problema Eu fui fazer Uma Ultrapassagem E o carro cortou E Eu ainda tinha o motor E tinha o carro parado À minha frente Então Isso aí, galera Você tem que configurar direitinho Antes de você acelerar, tá? Eita Tem um coelho aberto Um coelhão ali, cara Eu não tinha visto Porque Eu passei aqui hoje cedo Agora Outra coisa Que eu tenho que ver Nesse carro, galera É o freio, tá? O carro tá andando muito bem Mas ele não para bem, tá? O freio dele tá em cima Tá bonitinho Mas Eu tenho que pisar Muito forte Nesse freio, cara O freio do Fusca Do Fusca vermelho Não é assim Entendeu? Eu Eu Não tenho que ver se ele é aí Eu não sei se tem que dar uma sangria Se o óleo tá velho Outro carro Eu tenho óleo lá em casa Mas Aí a gente tem que ver Pessoal É muito legal você ter um carrinho antigo, né, galera? Os senhores, olha Tem muita gente nova também Os garotos novos que olham A galera gosta Tem muita pessoa que não gosta, tá? Tem muita gente que gosta também Já são nove e dez Por aí Eu não sei o que elas são Vamos ver Vamos ver Nossa, não vai fechar Vamos usar Vamos usar Vamos usar Que aqui tem radar Já são nove e meia Eu acho Nove e meia, pessoal Então é isso aí O Tristep ficou bem legal Eu vou fazer um vídeo específico Pra vocês, tá? Sobre o Tristep Sobre Como é que eu fiz a instalação Depois, se vocês quiserem, tá? Eu já disse em alguns vídeos anteriores Você pode Tá aí Comentando nos vídeos Que eu leio todos os comentários, tá, pessoal? Alguma dúvida que vocês tiverem Eu tô sempre respondendo aí A todos Sinal que demora um pouquinho Eu tô sempre respondendo aí Ah, tá aí, ó Eu tô sempre respondendo aí Eu tô sempre respondendo aí Acabei contando o Rafael no outro sinal ali parado Tive que fazer uma graça, né? Não sei se tá, não sei se tem gasolina aqui nesse posto Tem gasolina, amigo? Tem Cara Fala, eu tava na igreja, mano, passeando Vou comer, vou lá na batata do chizinho Então, pessoal Acabei encontrando o Rafael, ele já me chamou pra comer Eu vou ali comer, não vou pra casa, não Comer grátis? Vamos comer grátis, então, hoje Aqui, cara, eu tenho que pôr o meu retorno lá embaixo Então eu vou dar uma rézinha aqui Aí eu faço o retorno antes O carrinho tá muito fortinho, galera Tô curtindo ele bastante Como vocês podem ver no canal Eu sempre compro um carro Fico um mês, dois meses e vendo Esse aqui é o que eu tô mais tendo Até agora eu tô com ele Gostei dele E tô ficando Eu anunciei ele pra vender até Mas Acabei desistindo Tirei o anúncio hoje Hoje mesmo eu tirei o anúncio Veio um cara me chamar ontem pra comprar Veio um chamar outro hoje Mas Acabei desistindo meio Da venda dele Vou ficar com ele O carrinho tá legal Muito bom, cara Eu tô montando o carro todo Pra depois vender, né É chato isso Rafael me convidou Pra comer Logo aqui perto de casa É caminho até de casa E eu vou Já tô, hein Vamos lá Foi coincidência que eu parei o carro Logo em seguida ele parou atrás Ali na O primeiro do sinal Eu era e ele parou logo também Com o primeiro do sinal Aí eu vi a frente do carro dele Achei Achei até estranho Que ele não anda na rua Nessa hora Não sei se amanhã ele tá de serviço No cartel Mas é isso aí Achei deve abrir também Sinal aqui é rapidinho Aqui eu não vou cortar nada Porque tem uma viatura de polícia Que eu tô lá Aqui é 40 Aqui é 40 Tá mais incêndo E vamos indo pessoal É isso aí Então pessoal Já tô chegando aqui perto E vou encerrando o vídeo aqui Tá Foi só um rodozinho com vocês Agora à noite E eu quero fazer mais Tá Vou tentar gravar o máximo possível pra vocês Se vocês quiserem que eu grave também um pouquinho aqui da minha vida E tal Final de semana Que às vezes no final de semana a gente faz umas coisas pra comer Lá em casa Lá e tal Um hambúrguer e tal Eu te convido o pessoal Pessoal mesmo que gosta de carro Às vezes vai pro meu carro do Rafael Às vezes vai pro outro carro Posso filmar também com vocês É assim galera O canal é nosso Tá Não é só meu É de vocês Vocês que assistem Então vocês que tem que saber o conteúdo Tá Então Inscreva-se no canal Dê seu like aí Pessoal E Diz aí nos comentários aí O que vocês gostam Pode mandar aí pra mim Que eu leio tudo E é isso aí pessoal Grande abraço Tchau, tchau